Oi mãe! Eita! Eu tinha bebê! Agora os bichinhos vindo comer Os bonitinhos Quer meu pai? Gosta de cortar palma? Gosta de fumar um cigarro? Gosta de fumar um pézinho de burro? É pé de burro, né? Pé de burro, não de cigarro? Baseado Como é que é? Não, baseado é outra coisa É melhor chamar de pé de burro O cigarro pé de burro Gostinho, vindo comer E aí E aí O que é? O que é? Eu? Ai! Não me passa a mão Correndo em frente Morrendo